Como que o calor da quarta-feira passada, que foi do dia 20, dia 19, aqui é os alfaces novas. Eu nunca vi isso aqui, desde criança que eu mexo aqui, eu nunca vi um calor, olha como ele queimou as folhas de alface, olha como estava bem encruzado. O calor, aquele calor de 38 graus, olha aqui, olha as outras alfaces, pode olhar, todas elas queimou a ponteira. Parece que passou maçarico, né? É o calor. Mas foi muito, foi muito. Então, o clima não está mudando, só que as pesquisas de fruta no mundo estão atrasados. Ninguém está fazendo pesquisa imaginando que o clima já vai estar a 40 graus daqui a 10 anos. Então, essas plantas, lógico que cada ano que está passando, está regredindo a colheita. As plantas não suportam 40, 45 graus de calor. E aí, o que você acha? Vamos ter mais fome no mundo ou não? O que você acha? E está todo mundo dando risada, correndo atrás de Pokémon. É brincadeira. Você já pegou algum Pokémon aqui, Sérgio? Com 50, todo dia eu estou correndo atrás. Eu me divirto aqui correndo atrás de Pokémon. Qual que é o lado melhor do melhor do que você tem? Ó, vai, vem cá ver, ó, pessoal. Dia 22 ou 25 de setembro. Tem um mês e cinco dias. O da Vênus foi cinco dias antes, lá de ter seis semanas. E aqui ela está na quarta para a quinta semana que a gente cobriu. Aqui tem 15 metros de comprimento. E 3,90 metros de largura. Repara essa planta, essa planta, que eu vou pôr a mão, aqui é o final dela, ó. É a Patrícia Preta. Depois que ela foi coberta, a carga que ela deu esse ano é incomparável. Se bem que ano passado estava coberto também, mas ela estava coberta menos. E eu aumentei agora sete metros a mais, né? Três metros para cada lado. Aumentei ela e ela ficou mais coberta. Dá uma olhada nos cachos da Patrícia, Carlos. Dá uma filmada até nas tuas costas, ó. A Patrícia é essa planta aqui, ó. Ó, essa planta aqui. Depois que ela foi coberta, olha, dá uma olhada como os cachos estão bem bonitos, ó. E as folhas bem, bem limpas, ó. Ficaram a cobertura. Olha onde está a uva aí, ó. Olha aqui embaixo, olha os cachos, ó. E automaticamente você diminui a questão da pulverização também. Total, aqui eu só fiz uma pulverização. Até agora. É inacreditável. Tem uma de calda bordalesa. Olha a folha aqui, ó. A folha está mantida. Aqui, aqui dá para ver mais, ó. Ainda fiz, olha aqui, a calda bordalesa. Tem feito há duas, três semanas atrás. Eu estou olhando, não estou vendo nada de doença nas folhas até agora. Nem antraquinose, nem nada. Tenho olhado, não tenho visto nada. Uma pulverização nessas oito semanas. Só porque cobriu. Se tivesse no tempo, essa planta estava toda detonada com calor. Esses cachos, os grãos tinham caído tudo por estresse. Não ia ter quase produção nenhuma. Por causa do calor. Aí ia ensinar o quê? Põe adubo forte no chão. Põe adubo forte no chão, não é, meu amigo. Cobertura, mudou o manejo das plantas. Para de pôr adubo forte. Não resolve. É cobertura. Deixa a planta à vontade, mais protegida. Olha os cachos. Só olhar, pode vir e olhar. Olha aqui, ó. Ela é dela, ó. Ela é dela, olha aqui, ó. Pode olhar, para a direita e para a esquerda, ó. Olha aqui, olha aqui. Conta só aqui, aí, ó. Tenta contar aqui, só esse lado, quantos cachos de uva tem nesse um metro quadrado. Não, conta aí, ó. Então dá uma contada. Vai contando. Isso, vai contando. Não vai fazer igual o Silvio, não. Manacar o galho aí para a dezembro pegarem. É. Mas a sua ideia, Sérgio, é vir cobrindo tudo com a textão de templo? Sim, todo ano eu estou cobrindo. Todo ano eu estou cobrindo, aos poucos. Quanto? Então, veja, aqui onde vai estar, 20 cachos nesse um metro quadrado. São cachos bonitos. Cachos de 400 gramas a meio quilo, mais ou menos, por aí. Só aqui, 20 cachos. Você vê quantos iguais tem, olha, porque essa planta, ela está com 20 metros de comprimento. O estiqueiro, o telhado vai até aqui, olha. Emendei com outro telhado, ela acaba aqui, a Patrícia, olha, aqui onde eu estou, olha. Ela vem de lá até aqui, tem 18 metros. Só que eu continuei o telhado para proteger essa parte da planta, que é a variedade Afonso Levaillet. Que é essa fronteira aqui, olha. Também está bem carregado de cachos, olha. Afonso Levaillet aqui, olha. Estão bonitas as ponteiras, toda ela está com um cacho bom. Olha a cobertura em cima. Então, continuei aqui, continuei até lá embaixo. Para proteger duas plantas. Duas. Aqui foram 25, 30 telhas, viram. Mas se eu não fizesse, você não pode nada. Embaixo dele, eu comecei a plantar tomate e pepino. Aqui não vai pegar chuva, tomate e pepino. Ótimo mesmo. Detesta chuva. Embaixo desse estelhado agora, eu já estou esterminando pepino e tomate para consumo. Pronto, simples. Nada mais do que isso. Deu para perceber a diferença? É cobertura. É cobertura. Não tem como. Não, mas na minha lá, tem tempo que eu não vejo que eu estou saindo. É eu. Pessoal fala assim, mas qual foi a adubação que você fez aqui? Aqui tem valeta aberta? Não. Você está vendo algum vestígio? Não adubei ela, não fiz nada. Como é que ela está poderosa? E a raiz está onde? Embaixo da horta, porque está cheio de esterco de codorna. Porque para que eu vou abrir valeta aqui? Se aqui tem valeta, vem cimeis. Não estou colocando esterco de codorna nas hortas. A chuva está caindo, o telhado para onde? O telhado. Olha as marcas da chuva. E a água vai impulsar onde? Aqui. Eu não fiz jogando para lá, fiz a água para ir para cá. Vai ligando na medida do possível. Simplesmente isso. Aquela jato, que ela está oca por dentro, podridão, né? Nossa, o que aconteceu? Eu acabei ela, estou passando o caldo da bordalesa, que às vezes acontece na videira, ela está com vida só na casca. Mas não perdeu ela totalmente. Olha em cima de você. A jato apodreceu, acontece. Fui limpando, limpando, meu canivete entrou dentro em agosto. Quando eu fui cutucando, estava toda podre por dentro. Aconteceu. Limpei, limpei, limpei. Qual é a sua variedade? Essa é a jato. Essa uva. E eu fui limpando ela, limpei, estou passando o caldo da bordalesa, que ela cicatriza. Olha como ela rebrotou, pensando que ela ia morrer. Olha o descaixo dela, da jato. E quem olha assim, parece que o pé está morto. Olha assim, parece que está condenado, né? Olha a minha mão aqui dentro. Tem um buraco até aqui, ponta a ponta. Até embaixo, olha lá. Aqui embaixo, por minha mão. Isso seria uma podridão, por exemplo? Podridão, aconteceu. Às vezes a videira acontece assim. Mas eu limpei ela, tirei todo o podre, passei caldo da bordalesa várias vezes, e ela está aí, olha os cachos dela aqui em cima. Vê como a videira é interessante, né? Parece que ela está morta, mas olha aqui. E o peixe, meu rei? Nós vamos lá embaixo. Vamos lá. Deixa... O Luiz, só falando da altura da videira, vem cá ver, olha. Aqui é uma rua que o arame principal, uma rua só, está com metro e trinta de altura. Fiz de propósito, diferente das outras. Aqui é para tirar a videira do chão, uva de vinho, que não suporta ficar baixo, porque vem a umidade do chão, depois da chuva, estraga a uva de vinho. Então ela quer alto. Você levanta ela, tira ela lá do chão. Um metro e trinta. Você lembra que você falou, os arames altos? Essa rua é para isso, para mostrar. Tem variedade de uva que sai bem com o cordão. Olha aqui, olha. Outro enxerto aérea, aqui, por média altura. Agora tem cunha, olha. Enxertei em agosto, olha. Mostrei para o pessoal que veio aqui, né? Nos encontros. Olha como ela está bonita. Tem etiqueta aqui, olha. Golden Queen. Está enxertado no 571-6. Onde é que eu enxertei? 10 de setembro, né? 10 de setembro. Então ela tem 5 semanas. Ela está começando a brotar no 571-6. Eu não sei como ela vai reagir com fruta. Nunca enxertei Golden Queen no 571-6. Fiz essa planta para ver o que vai dar. Sérgio, uma pergunta boba aqui, mas é o que a gente fala. O pessoal pergunta. Não tem diferença de fazer o enxerto aéreo e ali na terra? Não. Não. É só o jeito que é diferente. Nada mais. O que você gosta mais? Os dois. Para mim, tanto faz. Tanto faz. Não altera nada. Olha ali, olha o importante, Luiz. Essa rua de vinho. Aqui é a Lorena. E de lá é a Sanches. Essa rua eu estou fazendo tudo no 571-6. Lá tem Bordeaux, tem Merlot, tem Chirrat. E depois, ano que vem, eu vou cobrir. Ela não pode ficar no tempo. Mas a planta é nova e ainda não cobrir. Repara que o cordão, o lado direito e o lado esquerdo, está a 1,30 m do chão. Porque como ela vai amadurar na época de chuva, janeiro, sobe muito, o chão fica úmido, vem umidade e apodrece os cachos. Então, nesse caso, uva de vinho, a gente levanta o cordão, tira mais do chão, pega mais sol, mais vento, dá menos doença. Por isso que ela está com 1,30 m de altura, o cordão principal. E os cachos ficam mais altos do que a gente. Está aqui bem alto, dá para limpar, ensacar, bem arrumadinho. Esse é o jeito. Essa rua já é um pouco mais baixa. É com 1,10 m. É outra rua. Mas é para vocês verem que os pequenos lotes que eu faço é mais para verificar. No caso, uva de vinho europeia não gosta de ficar baixa. Aí a pessoa fala, Sérgio, você fala abobrinha. Por quê? Ah, eu fui na Europa, na Europa os pés tudo baixam. Lá é baixo de natureza porque lá é calor. Ali vem calor do chão, calor seco, porque lá não chove. Aí, aquele calor seco na Europa, aquele calor quente do chão, faz bem por caixa de uva. No nosso caso, se o chão vai ficar mais baixo, é calor do chão úmido que traz os fungos. Então, a gente levanta o pé no Brasil para fugir do chão. Na Europa é o contrário, vai perto do chão. É isso aí. pergunta, que é a mesma dúvida, Que dá dúvida mesmo, né? Para quem nunca viu, né? Então, aqui, fiz o enxerto aqui em agosto agora. Que variedade é aqui? Não sei se é Merlou, bordou. Merlou, fiz dia 28 de agosto. Então, aqui é o 571 barra 6. Repara, que como ele já estava brotando, eu cortei o plástico aqui semana passada, tirei a ponta do plástico, porque o enxerto já estava crescendo. Ainda não tirei o plástico total. E repara, que eu deixei o cavalo, ó, a folha do barra 6, ó. Olha aqui, ó. Eu cortei aqui, ó, o cavalo, um mês atrás, ó. Para ele não crescer o cavalo e não ter a força do enxerto. Então, conforme eu parei aqui, essas duas folhas, pegava energia, soltava fotossíntese para a planta. Aí, começou a brotar o enxerto agora. Isso aí tem 10 dias. Começou a brotar. Por isso que eu cortei a ponta algumas semanas atrás, para o cavalo não crescer. Se ele crescer o cavalo, ele toma a força do enxerto. Aí o enxerto morre. É, vai secar o enxerto. É. Então, agora é hora de quê? Agora, o cavalo, que eu já usei a energia dele, já me serviu, porque agora o enxerto não morre mais. Então, o cavalo que está aqui embaixo, ó, que é dele, ó. Ó. Abre a mão aqui, ó. Abre a mão. Deixa ele filmar. Estou tirando fora. Olha aqui, ó. Vou meter a tesoura aqui, ó. 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 Eu não quero mais o cavalo. Agora eu quero só o enxerto. O cavalo já fez a força que tinha que fazer nele. fechar, ele vai começar a tirar a força do enxerto. Como o enxerto já está bem vigoroso, o cavalo não tem mais o porquê de ser. Tem que tirar tudo com a mão. Agora que o enxerto vem forte, agora em novembro. Porque eu tirei forte. No caso, o cavalo já cumpriu o papel dele. Já cumpriu o papel dele, que foi passar a seba para cima. O que você estava perguntando, o que você está aqui, ó. Silvio, ó a pergunta que eu vou fazer. Vocês vão bater o olho e vocês vão responder. Essa ruazinha aqui, na época, 10, 12 anos atrás, eu fiz o 766 na Isabel. Então, aqui tem sete pés só. Está aí. A videira está bonita. Olha a carga de uva. Dá uma olhada. Mais ou menos. Meio mixuruca. Todo ano ela é meia mixuruca. No 766. Olha que interessante. Esses dois pés de baixo, que eu enxertei na mesma época, está no cavalo 572. A diferença. Qual uva está me dizendo, da Isabel, que ela gosta? Qual o cavalo em Ferraz das Concelos, em região, da uva preta? No 766, no 572? Se o Carlos filmar o caixa agora, no 766. Olha. Se filmar o caixa no 766, está aqui na mão. Olha os caixos aqui do 766, da Isabel. Vamos comparar o caixa no 572. Que diferença. Rodado no mesmo dia, não mudou nada, tudo igual. Vamos ver aqui, vamos ver do lado de cá. Olha daqui para lá. Vejam aqui. Olha. A escolha do cavalo. Vê se é possível falar que o cavalo não tem alteração. Toda a diferença. Lógico que o cavalo altera de variedade para variedade. No mesmo solo, você vê a diferença. Mas aí o principal, é falar que é a questão, o daqui de Ferraz. Não, eu estou falando Ferraz. não, eu brinco assim. Em outra região, já não sei como é a reação da Isabel. Por isso que o pessoal tem que fazer o seu teste lá mesmo. Por isso que os portos enxertos se ensaiando, você vai vendo que cada porto enxerto reage diferente na variedade da uva. Lá não está no 766? Sim. Você não viu os caixos menores? E mais raleado. Mais raleado. Agora, dá uma andada aqui. Olha, é mesmo Isabel. Olha a produção dela. Vai andando e vai olhando. Vai andando e vai olhando. É uma produção bem maior. Diferença. Então, se eu fosse o produtor de uva aqui de Isabel, Ferraz, o Alto TT, eu ia fazer mil pé enxertada de Isabel depois dessa análise, no 766? Ou se eu fosse fazer mil enxertos, eu ia fazer no 572? No 572. Porque produz mais. Então, você tem que escolher o cavalo certo, para a variedade correta, para produzir melhor na sua cidade. Você tem que saber qual é o porto enxerto. A experiência é para o chame enxerto. Não é qualquer um, você tem que ensaiar. Tem que ensaiar de 4 a 8 anos de ensaio. O cara fala, pô, vou ensaiar 4 a 8 anos, não é esse o senhor. E se você fazer uma experiência com o pH, alterando o pH? O pH não altera a produção do cacho. Não altera. Do vigor, do resultado da planta, você não vê diferença. Na produção do cacho, você não vê. Você vê que a planta fica raquítica na parte aérea, se a terra está ácida. A copa fica pobre. Aqui a copa está boa, está mostrando que ela tem muito cálcio. Porque aqui é estrico de codorna, bagaço de cana, o ano todo, permanentemente. Então, a folha está mostrando nutrição. Então, cobertura no chão. Olha a cobertura, olha o bagaço de cana. A rua toda de bagaço. Não sei se o Carlos filmou. Peguei. Filma daqui, Carlos. Inclusive, olha aqui, olha os bagaços no chão. Olha o corredor aqui. Toda a rua eu já estou espalhando. No chão, eu jogo nessa rua completa, 60 kg de esterco de codorna. Com a pá. Vou jogando no chão. Pá em pá. Vou espalhando no chão. Por cima, eu joguei o bagaço de cana. Não está chovendo? A nutrição da chuva vai arrastando a energia do esterco aos poucos. É isso que a gente faz. Não tem mais nada. De calda bordalesa na pulverização. Planta bem aberta, nada tumultuado, tem que dar reação. A planta tem que produzir. Olha. se você olhar pela folha, praticamente, são menos folhas aqui do que lá. Igual, igual. A produção não. A produção é outra. Então, como eu tenho no Palsen, tenho enxertado a Isabel no cavalo 766, no 572, no Palsen, e na ripara do Traviú, que é um cavalo antigo, é totalmente diferente a uva e Isabel nesses quatro cavalos. É totalmente diferente. Produção, formato do cacho, peso do cacho. Não é de qualquer jeito. Não é? Então, quem é produtor de uva, ele vai sabendo qual é o melhor cavalo para aquela variedade de uva. Para ele colher mais peso por pé. A uva não vende por peso? Não é por peso? Então, tem que acertar o porte-enxerto também para ver qual compensou a copa, qual compensou a parte aérea. Não é de qualquer jeito, né? O anjo, esse pepino ali, na rua toda aqui, vou colocar pepino, pepino e tomate. Está aqui, olha lá. É, tem uma semana semelhada. Choveu? Então, esse enxerto aqui, está aqui escrito, eu fiz a violeta, bela variedade de uva da Embrapa. prima da Abora. Olha, enxertei dia 30 de julho, no 572. Quando eu vi o grupo de pessoas aqui, uma pessoa falou que falaram para ele que enxerto de um metro de altura, ou metro e vinte, não funciona. Aí perguntei para a pessoa, mas aonde você viu? Não, me contaram. Sabe aquelas conversas? Mas quem que te contou isso? Não, um cara falou que enxerto alto não funciona. Porque tentou, não deu certo, não, ele acha que já não deu. Virou regra. Virou regra. Eu falei, então, esse cavalo estava alto aqui em julho, eu falei, você quer que eu faça um enxerto alto? Deve estar filmado, o Virgílio filmou isso. Aí a pessoa falou, não, eu quero sim. Que altura você quer que eu enxerte? Falei para a pessoa, três palmos do chão, quatro, cinco, oito palmos do chão, quanto você quer? Ele falou, mais ou menos assim, um metro e dez. Falei, tá bom aqui? Metei a tesoura aqui, eu tinha material guardado da violeta, fiz dois enxertos, fiz dois enxertos, não, fiz um enxerto com duas galhas da violeta, um em cada lado da violeta, porque o cavalo era muito grosso, então fiz um aqui, um aqui. Você vê que pegou os dois. Só que aqui, eu deixei de propósito, porque sabia que vocês iam, repara que nessa gema aqui, nessa gema, nasceu dois galhos, certo? Olha bem, você tem que deixar um galho, porque os dois estão bonitos, não posso deixar dois, vai tumultuar. Então um eu vou tirar aqui atrás, ó, ó, tirei um. Olha aqui, tinha mais um aqui ainda, não tem dois aqui? Tem. Tem dois, não tem? Tem que deixar um. Qual que tá mais bonito? O da direita. Esse? Olha o da esquerda, eu tenho que fazer isso. Tchau, agora tá certo, agora vai subir no bambu. Olha o enxerto lá de lá, deixa eu tirar a folha aqui, ó, Olha, quem falou que enxerto alto não funciona, é gente que não tem prática e não é real, lógico que funciona. Um monte de gente faz assim, ó, aqui não tem dois galhos que nasceu? Tem que deixar um. Qual que eu deixo, qual que eu tiro? Deixo esse ou deixo esse? O que tá com cacho. O que tá mais bonito. Fica. E aqui pronto, ó, um galho por gema, ó, um galho aqui e um galho ali. Um pra lá e um vai vir pra cá. No mesmo cavalo. Nesse caso agora, não seria interessante remover o cacho? Seria, não. Ou é só pro... Não, eu vou deixar, vou deixar, mas poderia tirar, tanto faz. Tanto é que naquele dia, eu fiz pra pessoa, fiz um alto e falei, ó, vou fazer um enxerto baixo e vou cobrir com terra. aí colocamos esses blocos. Olha lá aqui, ó, o enxerto de baixo veio, ó. Essa é a folha da violeta, ó. Pode ver que essa folha é igual aqui, ó. Olha como ela é a violeta, ó. É a mesma folha. Então eu fiz enxerto alto pra mostrar pra pessoa que se faz normalmente enxerto alto. Não é o que falaram, que enxerto alto não funciona. Isso não existe. Não sei por que eles afirmam coisa que não é. Se o cara não sabe, não afirma assim, não é? E fiz um embaixo. Então, como aqui tem dois bonitos, lógico que o de baixo eu vou arrancar fora. Não quero ver ele. Pra que eu vou abrir três galhos no mesmo pé? Não tem sentido. Então aquele ali logo mais eu vou pegar, arrancar e jogar fora. Deixa vir só esse aqui. Quer dizer, tá mostrado que é normal também fazer enxerto alto. Eu não fiz um baixo? Não nasceu? E não fiz um alto? Não nasceu? Então tanto faz. Depende do que a pessoa quer. Olha o nome dele aqui. Ele perguntou se pegou. Douglas. Douglas. E pegou? Mostra a planta. Mostra isso. Dia 24 de sete. 24 de sete. Qual é a planta? Mostra lá. O broto, Silvio. Esse. Descobre o chão pra mostrar onde foi o enxerto. Tira a terra de volta. Pode tirar. Pode tirar. Tira com cuidado. Vai tirando. Vai tirando. Vai ver o barbante. Dá até o coiso aqui. Olha a raiz aérea em volta. Depois vamos tirar a raiz com a faquinha. Olha o enxerto. Essa raiz aérea nasce normalmente no enxerto quando é no chão. Aí o livro fala assim. Toda raiz aérea que nasceu do entorno do enxerto tem que desfranquear. Olha a palavra. Parece um palavrão. Desfranquear. Então com o canivete de cima pra baixo. Já pode agora? De cima pra baixo, Silvio. Só faz assim. Não de baixo pra cima. De cima pra baixo. Tira a raiz. É desfranquear. É obrigado a tirar essa raizinha. Porque ela é ladrão. Vai tirando. Pega na tua mão depois e mostra pro Carlos. Tira toda a raiz ao entorno. É obrigado a tirar. É raiz ladrão. Eu quero a raiz lá debaixo do cavalo. Mostra onde está o amarrado. Puxa mais a terra, Silvio. Puxa mais. Pro Carlos filmar. Olha lá. Olha o barbante lá. Mas alguns dias eu tiro o barbante fora. Não tenho pressa. Até em novembro eu tiro o barbante. Deixa tomando sol agora. Pode deixar aberto. Agora tira o monte de terra. Deixa bater sol pra cicatrizar. Mostra isso. Mostra a raiz na tua mão, Silvio. É o ladrão. Raiz do enxerto. A gente tirou a raiz e chama desfranquear. Mostra o nome dele aqui. Mostra o nome. Mostra a data. Mostra lá. Aí foi o treinamento que a gente fez de brincadeira pro grupo do pessoal que veio aqui. Júlio e agosto. Tudo que a gente fez de brincadeira minha cara rosa e branca todas brotaram bem. Então. A gente fez um, dois enxertos e dez pessoas olhando. No outro dia veio outra turma fizemos dois enxertos e dez pessoas olhando. E assim veio um monte de gente. A pergunta que todo mundo fala saiu muito caro pro pessoal aqui quando fez esse enxerto? Não, baratinho. Eu fiz um desconto era mil e trezentos reais o ingresso. Eu fiz mil reais pra todo mundo. Pra cada um. Põe no atacado. Nós rachamos depois, não foi? Foi, foi. É baratinho. A gente compra barato. Né, senhor? Um, dois, três. A partir da quarta gema eu tô vendo qual gema é fértil dela, né? A partir da quarta gema ela já é altamente produtiva. Então essa elva da Armênia não é poda longa com oito ou dez olhos, não. De quatro a sete olhos. Não mais. Então é poda média. Já dá cachos de bom aspecto. Ó, quer ver, ó. Vamos olhar a poda onde eu fiz pra você ver. Olha aqui que interessante aqui, ó. Nesse caso, ó. Eu tenho, eu tô observando. Ainda tô querendo entender o tipo da poda dela. Eu ainda não entendi total. Eu tô no décimo ano, mas é quarto ano de frutificação. Olha aqui. Agora eu vou perguntar pra você, vai. Você também, Silvio e Luiz. Já tá ligado, já tá sem ligar já. Aqui eu fiz uma poda longa, ó. Ali eu fiz poda de seis olhos. Sim. Esta vara, eu já fiz poda de dez olhos. Dez olhos. Dez. Deu esse cacho, deu na frente. Mas atrás, eu fiz uma poda de um olho só. Curto. Um olho. Sim. Veio o galho, não veio? Veio. Veio o cacho num olho? Veio. Olha aí, tá na minha mão. Tô entendendo que talvez ela também poda curta. Ela também dá cacho bonito, ó. Cacho de mais de um palmo. É. Então, não sei. Ano que vem eu vou repetir. Vou fazer poda curta, média e longa ano que vem nela. Outro, outro. É mais um ano. Eu tenho que observar. Ainda não cheguei em conclusão nenhuma. Mas viu que aqui desse uma gema só, extremamente curta, a uva da Armênia já deu parte. Também é uma boa resposta. Tá no 7,66. Aí você vai falar, tá Sérgio, no 7,66. Você tem outros ensaios fazendo? Tenho. Eu tenho enxerto agora no 572. E o enxerto no Palsen, na rua lá de cima. Na rua de cima eu tenho só Palsen. Eu fiz o Moscatiel de Erevan. O enxerto está maravilhoso. E o 572 que está na frente dela, que eu fiz enxerto agora. Vem cá ver. Agora eu vou observar ela. Aqui é o 7,66 lá, certo? Aqui eu fiz enxerto, ó. Vou tirar fora os cavalos, ó. Deixa eu tirar aqui as folhas. Você me deu dois cavalos Palsen. Eles fizeram muito bem no meu casamento. É, né? Muito bonito. Ó, pra vocês entenderem agora. Deixa eu tirar a folha aqui do canivete. Oi, cuidado aí. Machucou ou não? Não. Tá bom. Ó, tô tirando os excessos, ó. Aqui é neto, eu vou tirar fora. Porque toda semana eu mexo um pouco nela, né? Ó, repara que eu fiz o enxerto aqui, ó. Ó, fiz o enxerto aqui. Aqui tá no cavalo, ó. 5,7,2. Essa rua é tudo 5,7,2. Então, variedades que eu ensaio no 7,66, eu faço a mesma variedade na planta, na rua contrária, no cavalo diferente. Aqui é tudo feito assim, né? Então, aqui tá no 5,7,2. Que dia que eu enxertei? Quatro do... De agosto. Quatro de agosto. Quatro de agosto agora. Então, eu enxertei. Tá nascendo bonito, ó. Ela. E repara que no enxerto, eu não sei o porquê, não tenho conclusão nenhuma, ele já deu um belo de um cacho no enxerto. A começo do Iaçu? Então, se mais produção do moscatel derivando daqui 5 anos, mais do que no 7,66, eu vou ver. Porque eu vou cobrir mais aqui ano que vem. Essa planta vai andar aqui, eu vou comparar as duas, daqui 3 ou 4 anos, alguma resposta eu vou ter. Ou vão ser iguais, ou esse vai dar mais cacho, ou talvez no 7,66 o cacho é maior, ou aqui vai dar cacho mais pros lados, não sei, porque o cavalo altera. Então, eu vou examinar os próximos anos. Então, eu tenho plantas diferentes da outra, mas em cavalos diferentes também. E eu fico observando. O hábito meu é esse, é coisa meu, particular. Entendeu? Pode tirar ou não? Não. Como a planta é nova, eu não tiro ele total, eu tiro ele parcial. Depois eu tiro. Lá pra fim de novembro, dezembro, eu tiro tudo fora. Porque pode vir uma chuva de pedra, pode machucar e eu deixo essa folha. Eu tô a guardar, porque o clima tá do... Aqui não tá coberto com telha. Se tivesse coberto com telha, já tinha tirado tudo fora. É, é. Tem variedade, tem reserva. Reserva. A maior parte desse ano, repara aqui, olha aqui, que vocês vão entender agora. Quantos olhos eu pudei essa vara? Quantos olhos? Conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. Você vê que na ponta sempre estão cachos mais bonitos. Muito bem. Atrás não brotou nenhum, ficou preguiçoso esse ano, vários brotos. E aí? E agora? Nada, deixa quieto. Tá assim, tá assim. Veja essa ponteira aqui, essa vara longa que eu fiz. Quantos olhos eu deixei? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze. Podei com quinze olhos. Quinze. Atrás, por um motivo qualquer, não quis acordar. Mas lá atrás eu fiz poda com cinco e sete olhos. Qual que produziu mais cachos? Poda longa ou com sete olhos, cinco olhos? Poda curta, mais curta. Poda média. Eu percebi, até agora, que essa varida de moscatel de Levan gosta poda até o quinto e sexto olho. Produz mais. E a vara longa deu mais falha atrás. Não era pra falhar tanto. Porque vários falharam igual. Não é uma cisma. Vários galhos longos que eu deixei, teve falha na maioria. Então, no caso desse aqui, por exemplo, que não deu nada, aí você, ano que vem, você vai fazer uma poda aqui ou não? Não, depende. Não, aqui, ó. E se você podar... Não, madeira velha, não. Olha bem, olha o caminho. Eu tô indo pra trás. Ó, o que nós temos aqui? Uma brotação. O que eu vou fazer aqui? Vou meter a tesoura aqui, meter a tesoura aqui, e esse aqui eu vou deixar com o olho puxando. Sempre deixo pra trás. Eu sempre tô desbrotando, eu deixo pra trás um ou dois brotos pra trás. Eu quero um de trás também. Embora a frente tá dando cacho. O do meio, os brotos do meio do galho, que não dá cacho, muitos brotos que veio broto com folha, eu tiro fora, total. Eu deixo o que tem cacho na frente. O que tá no meio, tá tirando força, de trás e da ponta. Entendeu? Então, do meio do caminho, se não deu fruta, eu venho em outubro, novembro, tiro fora. Tem que tirar. Aí a força vai pra onde tem que ir. Então, você tem que ajudar a planta a controlar a energia dela. Eu vou controlar a energia. É. Olha aqui, quer ver? Olha lá. Ainda falta amarrar. Amarrei esses guias, já brotou isso tudo. Aqui, pra vocês verem, esse lugar onde eu amarrei, esse aqui, hoje é quarta, não é? Hoje é quarta. Amarrei sábado à tarde. Quando eu fiz uma amarrada aqui, foi o sábado o dia todo. Eu amarrei aqui a ponta. Aquela ponta tava aqui. Amarrei a ponta. Hoje é quarta. Amarrei sábado à tardinha. Domingo, segunda, terça. Hoje não é quarta? É meio-dia? Em três dias, cresceu 40 centímetros. Se você põe em três dias, tá crescendo 7 a 10 centímetros por dia. Já não tá na hora de cortar a ponta? Não, um pouco mais. Não, o cacho tem que ficar um pouco mais bem formado. Os grãos fecundou agora. Esperar mais 10, 15 dias. Quando o cacho, quando o grão crescer um pouco mais, aí se eu, esse daqui vai tá mais ou menos ali, aí eu corto a ponta. Aí você vai ver que ele vai tá com 20, 24 folhas. Mais ou menos. Pensei que era 10, 12 folhas. Não, 10, 12, uva comum, americano, uva de vinho. Sérgio. É o caso desse aqui, ó. Nessa rua nós reformamos tudo novo. Então cada caso é caso. Cada caso é um caso. Olha o chão, o que nós temos aqui nas ruas todas? Cobertura maior. Colocamos bagaço de cana um mês atrás. Antes do bagaço, jogamos um esterco de codorna no meio da rua. Nova nutrição. O bagaço tá aqui, tá nascendo um pouco de capim normal, ótimo. Deixa crescer o capim 30 centímetros. Lá pro dia 5 de novembro, passa a roçadeira, esse capim cai por cima do bagaço. E fica assim, o ano todo, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui embaixo, ó. Carlos. Olha, choveu antes de ontem. Ó, antes de ontem. Segunda-feira choveu. Vai, abre a mão. Deixa o Carlos filmar. Ó o que tem embaixo do solo. E o bagaço tá por cima. Olha aqui. Choveu hoje? Não. Choveu ontem aqui? Não. Aperta tua mão, vai cair água daí. Se apertar, vai sair água. Pode apertar. Aperta. Não, não, já vi. Aperta e mostra tua mão. Aperta. Vê se vai escorrendo. Olha lá. Olha aqui. Não chove há três dias. Mas o que choveu, tá preso aqui. Tá úmido o solo. Não tá encharcado. Está úmido. Resultado da planta, é isso que vocês estão vendo aqui, ó. Não tem segredo. Arrumamos os postes, aumentei mais os arames, a altura. Se não tivesse isso aí, a terra tava um cascão. Não, tava torrando agora com esse calor de 36 graus. Tava torrando. Sérgio, uma pergunta aqui, baseada na questão de força, que você me perguntar. Então, por exemplo, você tem dois galhos ali, que é o processo normal. Um deu cacho, outro não deu cacho. Mantém do mesmo jeito, ou a pessoa corta pra dar mais energia? Tem no aspecto do pé. Às vezes tem galho que não deu cacho, que é normal, você tem que deixar que vai ser a poda do ano que vem. Você tem que olhar a planta. Já entendeu o que você vai fazer julho do ano que vem. A pessoa tem que ter um pouco de prática, senão ele não vai entender. É isso. uma altura padrão. Três travessas. Uma, duas. Essa não, hein? É em cima. Isso aqui é só um apoio. Uma, duas, três. Os arames laterais. E olha como a planta abre, né? Esse ano eu aumentei mais a minha videira. Elas estavam mais baixas, deixei agora o cordão com 1,10m. Subi. Pelo fato, vai, de eu ter subido a planta, aberto mais ela. Aqui é tudo negarar rosa. As plantas ficaram totalmente diferente. Olha aí. Olha a enxerta de 2014, hein? Entrou no segundo ano. Olha aí. Entrou no segundo ano. É planta nova. Olha a carguinha que ela deu. Levantou, tirou do chão. Olha como entra vento no meio, como entra sol. Espaçamento 1,30m, mais ou menos, que eu faço. É planta de dois anos. Então, essa mexida que a gente deu, as plantas sentiram outra realidade. É outro parreiral. Só porque subi ela. Eu subi ela tudo mais 30cm. tirei do chão, tá com 1,10m o cordão, e os três arames laterais, Aqui a travessa, a travessa, e uma travessa aqui, ó. A menor. Arame, arame, arame. Então, amarra pra cá e amarra pra lá. Isso Ferraz faz já desde 1955, 58. Abertura em três. Tem foto aqui dos anos 50, 60. A uva já era aberta. E hoje estão falando que abrir em três travessas é novidade. Não é novidade. É novidade. É uma marca nas pontas, ó. Olha outra planta que também vem. Olha essa planta. Tirei muito galho dela. Aí depois levantamos ela, porque ela estava mais baixa. Então, por mais galho que eu tirei, olha, aqui é uma planta só, isso aqui, ó. Olha aqui os cachinhos dela. Minha garra rosa é muito produtiva, né? Então, por mais que eu tirei galho, tirei 90% dos galhos dela. Olha como ela reagiu bem, olha aí, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui atrás, ó. Porque a uva niagara é americana, é muito produtiva mesmo. Gostou de ter diminuído, porque ela estava muito grande. E ela reagiu, reagiu, se recuperou, aí. Olha como a produção de cacho. Esse pé vai dar, acho que uns 3 quilos de uva, 3,5, por aí, ó. Olha os cachinhos aqui. Então, abriu a videira, fez a condução melhor, o chão tem matéria orgânica, tem esterco de animal no chão, no nosso caso é de ave, permanentemente, a vida inteira, usei muito esterco de ave. E a planta reagiu, e a calda bordalesa, olha aqui, ó. Aqui foi proverido também uma vez só. Olha aqui, ó. O cal segura o produto, né? O sulfato de cobre. E quem olha esse azulado e branco, acha que é veneno, pelo aspecto, né? Não é. É matéria, é proverilização natural, sulfato de cobre com cal. Mas o interessante é isso, né? É que... Vem cá ver. A resposta é... Vou mostrar aqui, vou amarrar. Responde bem. Olha um chefe interessante, o fisal. Como é que está? Tem um antigo que eu tinha, que estava meio detonado. Vem cá ver, ó. Aqui, ó. Era um cavalo que estava começando da podridão, e a folha é do 766, ó. Isso aqui é o 766, a folha. A folha 766 é essa, ó. E ela estava querendo estragar, por nada. Essa planta é nova, tem uns 5 anos, por aí. Aí eu serrei ela aqui, ó. Ela estava querendo a podridão no meio. Serrei ela aqui, deixei as galhas laterais, ano passado. Então parei com a podridão, tratei do pé, ela recuperou. Aí fiz o enxerto alto aqui, um aqui, e um aqui. As três pernadas dela, que eu preparei ela. E os três vieram o enxerto, a minha gara rosa, ó, aqui, ó. As três, ó. Olha lá. Tem três. É lógico que eu vou deixar um só. Provavelmente, eu vou deixar esse, essa ponteira vem crescendo no meio. Aqui eu cerro, vou tirar tudo fora isso aqui, meter o serrote aqui, deixo só ele. Isso pra novembro eu vou fazer isso. O resto eu tiro fora. Porque eu fiz três, pra ver qual ia um brotar. Brotou os três, porque esse ano foi bom de enxerto, né? Esse ano todo mundo que enxertou, foi bem, porque o clima ajudou. Júlia e agosto, né? Júlia e agosto. Choveu, choveu, fez frio, a planta reagiu. Então, às vezes um cavalo tava com algum problema, a gente trata o cavalo, serra a parte podre, rebrota o que a gente quer, e no ano seguinte a gente enxerta, que é o que eu fiz. Tratei dele em 2015, deixei as três pernadinhas, engrossou, ó, em julho eu fiz o enxerto nele. Então, desde o ano passado já vim tratando dele. E ela reagiu, reagiu, o sulfato de cobre é cicatrizante, onde eu meti o serrote aqui, ó, não tem mais podridão, pode ver, cicatrizou, ó, aí, ó, tava podre podre, carunchando, tá cheio de cupim dentro dele. Aí eu tratei, tratei, tal, tal, recuperou, olha, tá aí, olha que folha bonita. Tá mesmo. Olha, olha, olha que gozado, ó, mesmo material, enxertado. É a diferença da folha. Olha aqui. É? Olha aí, mesmo material, olha aí, ficou, é do cavalo. É difícil falar, se alguém perguntar que uva é essa, eu ia falar, não sei, tô na dúvida, não sei. Olha aí, é o mesmo garfo, a fêmea, daqui, aqui e ali, é o mesmo, negara rosa, é o mesmo, ó, olha como ela tá diferente, totalmente diferente. Totalmente. Então a gente apanha da videira. É que nem irmãos, né? É um troço estranho, 2014 esse pé, é o segundo ano. Tô primeiro ano cresceu a vareta, podei ela com 60 centímetros, mais ou menos, abriu em dois, e agora tá sendo formado, ó, é o primeiro ano de produção, pezinho novo. É o segundo do enxerto, Então o terceiro plantado, né? Mas produziu com quantos meses aí, Sérgio, pra responder o pessoal apressado? Não, agora é o segundo ano da poda, agora deu caixa, quer dizer, enxertei ele, se contar um ano do enxerto, foi 2013, podei 2014, 2015, então ele tem agora, três anos de idade, contando o ano do enxerto, três anos. Terceiro ano, começou a dar uns cachinhos, aí ó, ele não dá caixa no primeiro ano, o pessoal quer dar uva em alguns meses, não existe, aí, aí, é o terceiro ano, agora tá começando, ficar mais ou menos adulta, tá começando a produzir alguma coisa, é o terceiro ano, é assim, o cara quer que dá uva, plantou a mura, quer que já dá uva, não existe isso, como tá bom, aqui tem plantado feijão, viu, tem uns buraquinhos de feijão, tem broto, só cuidar pra não pisar em cima, o pessoal plantou feijão aqui, eu só tô alentando, aqui é o Regis, já choveu bastante, é essa que é a Regis, é a Regis, você viu, não pode, não pode, não pode, caiu, ou seja, o Silvio, quando convidou aqui, falou só desse pêssego, alguns que passariam com o meio, e a chuva derrubou, como ela é precoce, como ela é precoce, e já era pra ter colhido tudo, a chuva agora começa a derrubar, não, não, tem que tirar agora, eu segurei, porque eu sabia que vocês vinham pra cá, sabia que o Silvio, vai e vinha pra cá, né, eu posso pegar aqui, ele já tá muito maduro, e com a chuva começa a cair, já era pra ter colhido tudo, qual que é esse pêssego Sérgio, só para a Regis, olha, olha que ficou lindo, tira aí vai, tira aí, tá cortado, passa nem com o meu, vira aqui, tira a foto, tira a foto, tira a foto, tira a foto aí, tira a foto ali, pode tirar, nós vamos tirar, porque já tá maduro, já tá passando o tempo dela, ó, esse foi enxertado Sérgio, ou não, muda, muda a lutada, tá enxertado no Okinawa, e o Okinawa, já tá maduro Sérgio? por isso que eu quero um Okinawa, pra mim depois enxertar esse Regis nele, Sérgio, levar lá pro quintal, ó, eu vou tirar aqui alguns, aqui vocês tiram foto, aqui embaixo, ó, Sérgio, eu sou meio, Sérgio, de pêssego, eu não entendo nada, Okinawa seria o que? a matriz dele? é um cavalo do pêssego, é um cavalo do pêssego, os passarinhos já atacou já, eles já atacam né, já colhi dele já, eu deixei alguns pra trás, só pro pessoal ver, ó, caiu lá, ó, olha o passarinho, o passarinho não espera ninguém avisar, venham aqui ó, tira foto aqui ó, fica aqui embaixo, nesse amarelo, fica aqui umas pessoas, deixa eu tirar isso aqui ó, tira a foto, aí nós vamos tirando o que sobrou, pra vocês comerem, ah mas se ninguém quer não, vai não vai querer comer, é muito doce né, se eu falar pra vocês, que até, quando deu no meu quintal, eu falei não, agora eu vou começar a comer, e aí eu vi o que eu perdi, aqui em cima tem uns bonitos ó, ó o fardo aqui em cima ó, pera ali Silvio, tira fora, deixa ele filmar, Sérgio, aquele escote ali vermelho, é produto que você aplicou? é tinta vermelha, tinta vermelha mesmo, tira o papel, tira atrás o ganchinho, tira atrás, tira o papel, pra ele fotografar com vocês, é segura, espera pra vocês comerem um pouquinho, deixa no pé ó, então isso aí mostra aí vai pro pessoal, então ô Sérgio, faz um comentário do passeio já, em relação ao pêssego, já faz o convite aí, o pessoal tá aí colhendo, comendo um pouquinho o Regis, é um pêssego bem precoce né, até o pessoal vai visitar agora em novembro, o senhor José de Barros, lá em Jundiaí, grande conhecedor de pêssego, produz mudas de pêssego, esse pêssego veio dele, da época, e o pessoal tá aí conhecendo o Regis, pêssego amarelo, lembra muito o damasco, bom de consumo, ele é firme, lembra o damasco, lembra o damasco, e é boa de cozinhar pra fazer doce, porque ele não se dissolve também, além da cor amarela né, então é isso aí ó, fala o dia então aí, dia? dia 27 de novembro, veja aí, e aí pra quem não veio aí, experimentando pêssego aí ó, muito bom, não sou de comer pêssego, mas muito bom ó, pra vocês aí ó, tchau tchau, deixa o pessoal vir aqui, esse é um pêssegoeiro chamado umê, a folha dele é diferente, é um pêssegoeiro anão, e aqui a gente faz enxerto nele, e a planta fica pequena, tá vendo, ela é pequena de natureza ó, é umê chama, e a gente enxerta, ele é pêssego né, a gente enxerta pêssego nele, pra quem quiser ter um pé pequeno ó, olha aqui ó, aqui em cima eu enxertei no passado, douradão, esse pé eu tô fazendo 4, 5 enxertos né, de pêssego, é umê não? é um douradão, é umê é, um pé de umê? é, você pensa que só você é japonês né, não, umê é fazendo a pinga, ele gorda, ele é bom, você gostou, falou em pinga, você é com você né, não, umê é uma ameixa verde assim pequena, você coloca no, o, você vê, fazem licor dela, nossa, eu também você tem os cavalos certos, tem cabelo, e, Sérgio, eu vejo que você gosta muito de uva e pêssego, é, mas é, é um, é alguma coisa do, vamos dizer assim, do sangue do agricultor, ou por que não, uma goiaba, por que não, porque pêssego e uva tem muito na Armênia né, aqui ó, olha o meu, olha que bonito, olha, olha que bonito hein, olha aqui ó pessoal, esse é o douradão, é um jeito de um peixe, criado pelo IAC, Silvio já tá com, o seu Zé que nós vamos lá, o seu Zé de Barros, ele tem muita muda dela né, ela é grande de natureza, ela é uma planta que dá pouca fruta, mas ela dá fruta grande, a maior que essa, essa ainda tá pequena, olha, chama a mulherada pra elas ver, eu não sei se elas conhecem, a ideia dessa variedade, é pra pequeno espaço mesmo Sérgio, seria? nesse cavalo, que ele tá no me, você vê que a planta é pequena, essa planta tem 15 anos, você vê que ela não sai desse tamanho, então quem fosse plantar o me, como cavalo do pêssego, planta dois metros um pé do outro, faz adensado, entendeu? esse é o Douradão, aqui é o Douradão, chega perto aí, vem cá, chega aí, chega aí, Fábio, coloca a sua mão perto, todas vão vir, todas vão vir, e como é que o planta ovo? esse é o semente dele, igual o pêssego, pode, pode, mas tá verde ainda, mas dá pra comer, quer comer verde, dá, eu vou tirar ele, pra vocês comerem, mas ele não tá maduro, ele é maduro, deixa aí, pode deixar, o pessoal tá com onda aí, tá verde, só põe na mão, filma aí, pode comer, ele tá verde ainda, fica maior um pouco, eu já sei quem tá brigando mais aqui, vou filmar aqui já, pra saber quem que, então qual que é aqui, é o cavalo, umê, umê, peixe, duradão, duradão, vou lavar, gente, que bonito, abre, abre, pra ele ver a cor, esse é o douradão, ó, belo pé, tem o dourado número 1, tem o dourado número 2, tem o dourado número 3, esse é o douradão, ó, o Silvio tá mostrando, ele ainda tá verde, mas ele já tá, já dá pra comer, dá opinião aí Silvio, então vai, ou vai, ou vai, ou, doce, né, tá doce, tá, não tá verde, já tá, ele colhe, e assim, Sérgio, experimenta Sérgio, pelo menos, já enjoei de experimentar, já comi muito pêssego, já, durinho, é, já tá, mais 10 dias, tá melhor, é, não dá mais, não, não dá, já briga, é perfumado, é, é o gosto dele, você pegou, pegou? Não, não, que coisa de novo, é, que coisa de novo, delícia, é, que coisa de pedaço, esquecimento é um pedaço, Marcelo, quer provar o pêssego? Tem um pedacinho para mim, tem um dourado, número um, número dois, cada um, número três, e o douradão, que é o maior delícito, todos são bons, cada um com um jeito diferente do outro, né, mas o douradão é assim, porque isso aí é o mais comum, que você encontra, um, douradão? É, Sérgio, um pêssego pra, a pessoa começar, o que que seria o primeiro, na uva eu plantaria um enxerto, no pêssego, como é que eu faria? A muda do pêssego? É uma muda, é uma variedade boa. Quem vai plantar, ou quem vai fazer uma muda? Não, do mesmo princípio que a gente incentiva a pessoa, você planta o cavalo do pêssego, pra enxertar em São Paulo, quer primeiro? É o cavalo chamado Kinawa, nasce um pé do pêssego, Kinawa. Aí a variedade? Aí você enxerta em cima dele, maio ou junho. Qual seria a indicada pra iniciantes? Pode começar com o Regis, e pode começar pelo Douradão. Não é igual a uva, que tem aquela variedade complicada, ou indicaria? O pêssego tem variedade boa de cuidar, ou o pêssego que você cuida, e ele, a fruta, não tem importância, não tem sabor, é meio emborrachado, é pêssego sem graça. Aí a pessoa não planta aquele. Tem mais de 60 variedades de pêssego, um melhor que o outro. Então a pessoa tem que saber o que ele quer, ou perguntar pro senhor José de Barros, de Jundiaí, que é craque nisso, nós vamos lá. Ele orienta a pessoa, quem quer começar com alguns pêssegos, ele dá alguns nomes de pêssego, que é pêssego que amadurece em outubro, outro em novembro, outro em dezembro, outro em janeiro. Na cada época é diferente. É igual a uva. Pêssegos com precocidade maior ou menor. Aí a pessoa tem pêssego durante 4, 5 meses do ano, já que são variedades diferentes, igual a uva. É isso que eu falo a mais de 20, 30 anos. A pessoa tem que ter pouca fruta, mas sortido. O meu cara tem 500 pês de uva de um tipo de uva só. Vai colher 500 pês naquela uva que amadureceu naquela semana? Um tipo de uva? Ele tem que colher logo 500 pês de uva correndo, senão vai apodrecer? Não. É melhor ter 500 pês de uva, tá? Faça 50 videiras, um tipo diferente da outra. 50 de um tipo, aí você tem 10 tipos de uva diferentes. Tá entendendo eu tô falando? 50 videiras, a cada 10 dias você tá colhendo alguma uva. Aí você faz 10 variedades de uva, um sortido diferente do outro. Maturações diferentes, sabores diferentes, com sementes ou sem sementes, pra suco ou não. 10 variedades de uva, um x-pés de uva, você faz uma festa no mundo, pra frutir o consumo. E não plantar muito tipo de uva, um tipo de variedade só. Qual é a graça? Qual é a graça? Se você quer consumir pra tua família, se é pra consumo pra família, faça diversificação. Estabulhando. Ó a ponteira, ó. Seis olhos, ó a ponteira. Dois cachos, quatro, seis, oito, dez, doze cachos, ó. Na Patrícia. Na ponteira, ó. É assim, ela é produtiva, né? Nasceu três gancinhas, viu? Três gancinhas, né? Tá lá, tá um piano lá. Tem mais dez chocando. Não tem abacaxi anão, né? Vamos ver a aurora, ver que uva bonita. Você filmou já pra novo? Você filmou aquela hora, como queimou as pontas, tudo preto, ó. Estão todos tão pretinho, né? Na quarta passada, queimou, ficou tudo preto. Ele brotou. Eu nunca vi isso, ó. Olha como queimou. É a natureza. Ó. O calor da parte da perna. Essa daqui é aquela mimosa? É a mimosa. Olha. A maioria, agora que tá rebrotando, mas eu nunca vi. Aquele bafo quente queimou a alface, eu nunca vi. Nunca vi isso, nunca vi isso. Primeira vez que eu vi. Primeiro de semana, né? Final de agosto, às vezes a semana, pra segunda, quarta, quinta. É, mano? Esse enxerto. Os outros cavalos, aqui eu tô ensaiando um de cada um no Palsen. Esse enxerto, que você tá vendo bonito, ó. A folha do Palsen é esse, ó. Então aqui, é moscatel d'Armê, né? Aquele moscatel d'Elevan. Tem no 766, fiz no 572. Não fiz aquele pé? Eu fiz nesse aqui também. Olha. E vou amarrar aqui, pro vento não quebrar. O cavalo aqui, ó, já vou tirar fora. Isso aqui é ladrão agora. Vou tirar fora. Eu fiz três enxertos, ó. Um aqui, um aqui, um aqui. brotou um bonito aqui. Um tá brotando agora. E outro ainda vai começar a brotar. Mas o cavalo aqui embaixo, ó. Eu já não quero mais ele, ó. Ele já tá bonito aqui, ó. Então agora a gente tem que dar uma pequena amarrada, no lugar de enxerto, porque às vezes pode vir um vendaval quebrar, né? Porque ele tá aqui, ó. É, ele quebra, tá aí, esse leite doido. Então a gente faz um amarrado bem simples, né? Uma voltinha só no bambu, bem suave, ó. Só pra ele não ficar balançando no vendaval, porque tá vindo essas chuvas doidas, quebra galho, viu? Que quebra, lógico que quebra. Então a gente vai amarrando de acinda e anão. Os galhos. Pode vir nas costas de vocês, ó. De acinda e anão a gente vem amarrando, porque ele cresce um palmo, cada dois dias. Agora aqui, ó, mesmo que venha um vendaval, isso é importante fazer, viu? Porque vem que venha um vendaval, ele fica aqui, ele não fica jogando, senão ele quebra o enxerto. Então aqui, ó, já pegou um, tá bonito, ó, muscatel da Armênia. Talvez eu vou deixar esse aqui também, não sei. Um eu vou tirar fora, não vou deixar três enxertos no mesmo cavalo. Eu vou, talvez, eu deixo só um, não sei, ainda não resolvi. Talvez eu tiro aqui e tiro aqui. Deixo só esse. Lá pro fim de novembro que eu vou saber, ainda vou esperar. Eu gosto de tirar gavinha, eu não gosto de gavinha. Então aqui, depois o Silvio vai, lá embaixo, amarrar uns galhos de uva, pro Carlos mostrar. E o Silvio vai tirar com a tesourinha, uns grãos de uva de um cacho, pra ralear, pra ralear, que é o que a gente começa a fazer agora, entendeu? O Silvio vai fazer, o Carlos vai filmar. Então, você vê, nessa rua, são 12 ou 16 cavalos do Palsen. Então, cada madeira, madeira, cada Palsen que tem, eu fiz um enxerto de uva especial pra ver como vai. Fiz o Golden Queen, que eu não tinha no Palsen. Fiz o Moscatea de Levanta, aqui. Esse é da Armênia também, chamado Parvará. Esse aqui, tem uma mudadela. você viu, ela já pega, olha, já pega muito antraquinosa. Porque ela gosta de que cobre. Ela é mais sensível que a Moscatea de Levanta, aquela Parvará, Olha como a folha tá detonada. É da planta. Então, eu já vi que eu tenho que cobrir ela logo. A praga não faz? Não. Não faz. Aquela de ágara que você faz. Antraquinosa. Lógico, lógico. O tempo tá doido dois anos pra cá. Então, o que ela tá te pedindo? a planta, embora não tenha a boca. Tá vendo? E a luna. Uma planta pequena ou uma planta de porte grande. Você que é um pequeno produtor, você tem sua fruta na tua casa, você tá vendo o sol queimar as ponteiras das árvores, das plantas, e o grande produtor de fruta tá doidinho. E o grande produtor de verdura tá doidinho. Tá só levando paulada. O cara que tá produzindo alimento no Brasil apanha, de vez de ter apoio de governo, nunca vai ter apoio. Mas o produtor tá acontecendo o quê? Tão desistindo de produzir. O que tá acontecendo com o alimento no Brasil? Tá subindo, tá tendo menos produtor, o cara não tá aguentando tocar mais a coisa. Por despesa, por uma série de problemas e por fator climático. O cara não tem apoio nenhum, tá perdendo a cueca pro banco, tá perdendo a meia pro banco, o cara fala, chega, vou parar. Os caras tão parando, tão quebrando. Tá errado. Aqui tem que ter segurança alimentar no Brasil. O pequeno produtor, o familiar, tá pedindo socorro. Como ninguém socorre, que não vai socorrer mesmo, a tendência é ter menos comida e o preço subir. E a qualidade da feira tá um lixo. Tá um lixo. E continua tratando pra melhorar um pouquinho. Ele tá bem agora. É coberto, mas coberto. Sim. O que é que é que é que é cuidar dela é fácil, é difícil. Coberto é fácil. Cobriu, muda tudo. Se você não cobrir, você não colhe o carro. Você queria que pegar, Sérgio, o meio? O meio? É, pra ver como é. Mostra em Y, bem aberto, olha o corredor aqui no meio. Como entra sol e dá pra pulverizar. Olha o corredor aqui, ó. Assim que entra vento, olha como a planta dá menos doença, Luiz. Porque entra vento e sol no meio dela. Então eu tô pulverizando aqui, por cima eu pulverizo dentro do corredor e do lado de lá eu também pulverizo. Então, a planta pega sol e calor por igual nesta arrumação. Deu pra entender? Olha a minha mão aqui dentro, Que é um corredor. Não tá? Não tá em... misturado. Não tá os galhos brigando. É um corredor livre. Entra sol e entra vento. Não, não. Vira pra cá, amava aqui. Amava aqui, ó. Amava aqui, ó. Então, os cachos pinurados na altura do nosso nariz, bom de cuidar. E o lado de lá, mesma coisa. Então tem carga de uva aqui, carga de uva lá. Aberto. Tá com o metro de 10 de altura do corredor. E olha o vigor que eu peguei. Vou brincar. Só pro Carlos filmar vocês, ó. Ó, pessoal. Pra quem tiver altura. Silvio, ó. Vem cá. Deixa o Carlos. Vem cá. Vem pra cá. Silvio, aqui, ó. Não, pra você amarrar aqui, ó. Dá três voltas aqui no barbante e dá uma amarradinha só pro Carlos que filmar, ó. Já tem que amarrar na... Ó, amarrei. Hoje é quarta. Amarrei aqui domingo. Tem um segredo de amarrar, não? Não, dá duas voltinhas aqui e amarra suave. Só não estrangula. Já tô percebendo que quem vai podar de casa em casa o ano que vem é o... É, vocês se viram aqui. Já viu já quem é, né? Dois voltas, ó. Dois voltas, né? O Sérgio é ligeiro, hein, Sérgio? Tá. O Sérgio tá preparando discípulos já aqui. Eu vou depois só comer uva. Não quero saber de coisa nem uva, viu, meu? Não me chame pra mais nada. Só pra saborear uva. Eu queria saber aquele dia, você falou que uma vez... Vamos ver, Nô. Antigamente usava palha de milho. Palha de milho, usa até hoje. Palha de milho. Palha seca. Só que você molha num balde com água. Sim, sim, sim. Ele fica molezinho a palha do milho e amarra com a palha do milho. É uma maravilha. Eu faço assim, não sei se eu fazendo assim de... Não, amarra do jeito que você acha que fica bom. Faço assim. Aqui, faço assim pra não machucar, né? Tá certo, dá duas voltas. Também assim. Por trás? Também, também assim. Pra não ficar machucando, né? Pra ficar andando. Também pode. Pode também. Dois jeitos é bom. Ó, aqui que você cortou. Só pra não ficar dançado, né? Isso. Pode também. Normal. Pode cortar. O resto ali, ó, sobrou, você passa pro outro. Tem na tua mão. Vai indo pro outro até quer amarrar aqui, ó. Deixa o Luiz amarrar aqui. Vem cá, Luiz. Luiz, mais um discípulo aí, hein? Amarrado em pé os galhos, ó. Amarra o pé, pega isso aqui, ó. E mais uma vez, Sérgio, a preocupação, se deixar vai quebrar tudo, né? Não quebra, fica, ó. Pode ver que cada galho, ó, tá amarrado paralelamente um do outro, ó. Três arames, bem posicionados. Ó, ó, ó lá. Ó, mas tá dando uvo esse cavalo. Aqui, ó. Aqui o vai aí que vai amarrar, ó, vai aí. Ah, vai aí, vai aí que o ano que vem tem muito serviço. Deixa eu dar metade de ser, dá duas voltinhas e dá uma amarrada aqui, ó. Deixa ele filmar bem pertinho. É bom que eu fico só na filmagem, aí ano que vem é só os moços colheres. Filmou, Luiz? Deixa eu pegar aqui, ó. Não tô pegando. Olha lá, mais um aqui, ó. Vamos tirar os netos do cavalo, é muita coisa. Tira os netos, arruma ele aqui, ó. Amarra aqui, eu gosto de tirar gavinha, não gosto de gavinha, que dá doença nela também. Amarra aqui assim, bem suave. Duas voltinhas, pronto. Você corta aqui, o quê? Oi? Você corta por aqui a pontinha? Não, não a pontinha. Essa aqui, eu não gosto de tirar doença. Gavinha, chama gavinha. Gavinha? Eu tiro tudo fora. Poderia que o meu não tenha nenhuma. Eu tiro tudo fora. Se ela vai for fora, todo dia assim de anão, eu faço tudo. Não tem jeito. É trabalho permanente. Gavinha, tira fora? Tira, tira. A doença vai bem, primeiro pega ela. Eu gosto de tirar fora a gavinha. Eu também tirei, galera. Olha aqui, ó. Não sei se o Carlos está mostrando a carga da... Estou. Da aurora, ó. E vai andando em torno dela. A planta está sozinha aqui, ó. Esses 12 metros é dela. Aqui, o neto, você tira daqui para baixo? Tira daí para baixo. Eu deixo alguns para cima. Tudo que é para baixo, eu tiro, né? Para não tumultuar. E folhas de baixo, eu tirei duas folhas aqui, ó. Pode ver, aqui não tem folha. Eu pelei para entrar um pouco de sol para pulverizar melhor. Olha quanta folha tem no chão já dos outros dias. Tirei um monte no chão. Muito, tirei muito, ó. Tem quantos anos essa área? Enxertei em 2001. Nossa. Essa folha é o... Não, desculpa. 2004. Até em 12 anos. 2004. Aqui, depois vai tirar as folhas. Não. Já tirei um bocado aqui embaixo. Ah, é? Se eu ver que aqui, quando o cacho começar a crescer mais, eu tiro uma folha aqui, uma lá, uma assim, uma não, uma assim, uma não. Não tiro tudo de uma vez. Se não solta ali por duas horas, pode queimar a uva. Porque é a uva dourada. Isso. E se pegar muito sol na cara dela, vai queimar. Então, deixa uma outra folha. É um neto. Um neto. Tira. É. Aqui eu deixei por enquanto, porque já tirei alguns, né? Pode ver que eu já tirei alguma coisa. Pode ver que aqui, ó. Tirei aqui, ó. Tirei em cima, ó. Deixei uma folha só. Pode ver, ó. Uma grande parte, ó. Deixei uma folha só. Entendi. Reserva. Ó, aqui deu um vento, quebrou a ponta aí, ó. Olha como quebrou. Ah, é mesmo? Não deu pra amar. Não amarrei na... No domingo, depois de dar um vento, qualquer ponta quebrou. Não faz mal que vem outra vez, mas quebra, né? Mas quebra. Deixa ela... Quer ver? Vamos amarrar mais algum aí. Vamos vir lá pro lado de lá. Vamos vir pro lado de lá, quer ver? Vai filmando lá pra cá a carga dela. Duzentos e tantos cachos. Vai, vai olhando, ó. Uva Aurora. Pouco se fala dela, não sei porquê. Uva Dourada. Primeira brasileira sem semente. Lançada em 1946. A previsão dela aqui seria o quê? Final de dezembro? Não, né? Ah, maturação? Fim de janeiro. Janeiro. Fim de janeiro até dia 15 de fevereiro. Uma uva muito dourada. Olha que interessante, ó. Olha a carga dela, ó. Olha, olha que é uva aqui embaixo, ó. Tô organizando ela, ó. Olha os cachos aqui, cachos grandes. Olha. Isso aqui tá na minha mão, é um cacho, ó. Olha aí. Isso aqui tá na minha mão, é um cacho, ó. Olha aí. E cachos de bom tamanho, tão bonitos, hein? Olha. E olhando aqui embaixo, ó. Tudo aqui é carga de uva. Então, você vê. Ela tem mais ou menos 10 metros de comprimento. Tá sozinha. Porque ela é muito grande, né? Tá bonita. E ela sozinha aqui ficou bonita, ó. A carga aqui, ó. Só levantar a folha aqui, ó. Você vê a carga dela como ela é pura e igual. A planta toda. E olha a folha como é sadia. Olha a folha dela, ó. Olha a folha dela. Olha as ponteiras como tão bonitas. Porque tá coberto, ó. Ela não pode cair na chuva. Olha aqui, ó. Olha só, ó aqui. Vê se tem graça um negócio desse, ó. Olha aqui, ó. Ó, pode eu fiz aqui, ó. Cinco olhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Pó da média. Ela vai bem com o pó da média, ó. Olha os cachos dela aqui. Isso aqui é tudo do... Quatro cachos da... Da ponteira dela aqui, ó. Produziu bem. Ela tá bonita. Por enquanto... Você vai eliminar algum desses cachos? Ah, já tirei bastante, viu? Aí não vou tirar mais ainda. Já tirei bastante, viu? Mas vou ter que tirar mais. Não tem jeito. Muita coisa. Muita carga. Muita doideira. Não dá. Tem que aliviar um pouco. Compromete o ano que vem, né? Ah, imagina o ano que vem. Quer dizer, ano passado foi contado e televisionado 118 cachos. Esse fevereiro. Passou de 200 esse ano. Porque você economizou o ano... É, ela tá equilibrada. É que a gente tá fazendo ela ficar equilibrada. Administrando. Administrando, né? Bem cuidada, bem podada. Onde nós estamos pisando, aqui foi uma valeta de 12 metros de comprimento. Aqui nesse chão aqui, eu coloquei 50 quilos de esterco de codorna. E 3, 4 carrinhos de palha podre, de folha. Aí cobrimos o chão. Aí a chuva vem no telhado, a água cai bem aqui. Da chuva. Onde nós abrimos a valeta. Então, toda chuva que vem caindo, tá empossando onde já tem o esterco da galinha e da codorna. E ela pegou a energia dela. Por isso que ela respondeu assim, ó. Pode olhar, por total. Agora você vê. Como é? Olha ali no meio. Como é que o pessoal não dá bola pra essa uva aurora, que é a primeira sem-semente do Brasil, que foi criada, é maravilhosa, uva dourada. Olha, olha o cacho dela, como ela é cilíndrica, ó. Olha aqui, cara. Ó, tá aqui na minha mão, ó. Como ela é cilíndrica, comprida. Cachos, grãos dourados. Bem formado, né? Bem formado. Ó, a ponteira aqui, a gente sempre... Ó, a ponteira aqui, ó. De todo o cacho, a gente tira a pontinha, ó. Ó, eu tirei a ponta, ó. Por que tira? Porque ela reage melhor, a planta. Ah, é? É, ó. Então eu devo tirar... Tira a ponta. Pode tirar a ponta em todo o cacho da tua uva, que é bonita, ó. Tira a pontinha, ó. Desponta ela. Três, quatro bolinhas. É. Três, quatro cachos. Dois centímetros. A parte de baixo, desponta com a unha, com a mão, ó. Que nem esse cacho, ó. Ó aqui, ó. Ó, eu vou tirar isso mais ou menos, ó. Abre tua mão pra ele filmar. Olha aí, despontei ela. Isso é um trabalho, parece besteira, mas não é, viu? O cacho reage bem quando você tira a ponta de baixo dele. Mas qual que é a uva ou...? Essas uvas finas, né? Essas uvas finas. É. Aqui, ó. Olha essa... Olha essa aqui, ó. A ponteira, né? Amarrei aqui. Porque eu não tinha mais telha, vou ter que aumentar duas folhas. Pra trazer essa guia aqui embaixo, ó. Ano que vem, vou trazer ela aqui. Tem que colocar mais duas folhas. Dá uma dó cortar, atrasar ela, né? Olha essa ponteira aqui, que era pra estar deitada aqui. Amarrei pro lado, pra ficar protegido da chuva. Olha só essa ponteira aqui, ó. Nasceu dois brotos, ó. Dessa poda. Olha cada cacho bonito, ó. Tá enorme, olha. Ó. Olha cada cacho bonito. Você imaginou isso aqui? Esse aqui, ó. Olha o comprimento. É, vou cortar a ponta, ó. Abre a mão, ô. Tira a ponta, tira aí. Não chute. Tá aqui, ó. Tira a ponta. O tamanho, né? Ela gosta quando... Quanto deu? Mais de 30, 40 centímetros o cacho. Olha o de cima, ó. Aqui deu três no mesmo broto. Correto, ó. Aqui não tem três cachos bonitos? É muito. Esse aqui, que é o menor, eu devia tirar fora. Vou tirar fora amanhã. Não, tem que tirar. Não pode deixar três cachos no mesmo... Não, tem que tirar. Não pode deixar três cachos grandes num broto. O normal é um cacho por broto. Grande. Um cacho. Quando o cacho é grande. Entendi. Então, o certo aqui... Mas fica o cacho. O cacho. O certo aqui é eu tirar os dois cachos fora. Com a tesoura. Tirar e jogar fora. Deixa mais bonito. Aqui tem dois. O correto é deixar um. Então, eu tenho muito cacho pra tirar aqui ainda. Muito. Talvez 50 cachos, mas eu vou tirar fora. Não tem jeito. Tem que tirar. Tá correto. Não, é. É assim. Eu vou tirar o cacho. Cinco olhos ou seis. Eu vi que ela vai muito bem. Aí, ano que vem? Ano que vem? Volta igual. Lá em cima, falou o quê? Aqui. É. Deixa esse. Pode aqui. Isso aqui fica com cinco. Fica no lugar dele. É igual. E se eu achar que esse aqui tá mais bonito. Pode deixar. Atrás curtinho. Na frente de cinco, seis. Atrás sempre curtinho. É base mundial. Porque essa vara já seria pra 2018. O de trás. Isso. Sérgio. A mulherada cansou. Tá bom. Vambora. Tá mostrado. O pessoal comendo chover também. Vai chover também. Tá mostrado, tá visto, já viram. Muito bom. Deu uma olhada, uma base. Aí, vai olhando. Vai entendendo. Vai treinando na tua casa. Aí, assim, vocês vão progredindo. Não tem segredo, viu? Depois vai perder tudo. Quem sabe o nome disso aqui? E é Santa Maria, não é? Não. E é isso aí. Final de aula. Comboia. Vai vir chuva. Mata o mar. Mata a terra. Mata você. Mata tua chão. Mata o círculo. Ensinar o Brasil. Só isso tem que ir na casa da Regina, que você é cheio e isso tudo. Isso se chama caruru. O que é que me está falando nisso? É o caruru. Ele tem a propriedade de trazer os nutrientes do fundo da terra pra cima. Isso aqui eu jogo o que? Igual o da rua. Como você queira. Come-se a semente, a folha. Por isso que ela fica no tempo assim. Depois de 20 minutos, joga fora. Não tem nada parecido que a gente possa se enganar. Não, não. Não? Não. Não. Pra dentro. Bateu? Bateu. Tá aqui os gancinhos na propriedade do Sérgio. Não pode deixar. Já quiser. E pra vocês verem que dá de tudo aqui, né? Até os gancinhos que nasceu aqui. Bem legal. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o... É? Tá aqui. É, tá fazendo... Colheita aqui. Colheando trançagem. Trançagem? É, pra garganta. Tá na trançagem. Tá me ensinando remédio aqui pra garganta. É, 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 pra garganta.